Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje nós recebemos o violonista Lúcia Anel, que participa do Porto Alegre Jazz Festival. Tem ainda uma reportagem sobre a mostra Imagina Érico, baseado na obra de Érico Veríssimo. E nós começamos conversando com o patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, o escritor, poeta e compositor, Dilan Camargo. Seja bem-vindo, Dilan. Muito obrigado, Newton. Parabéns. Muito obrigado. Sinto muito bem aqui nessa casa. Não é para estar querendo fazer elogios gratuitos, mas gosto muito da programação da TVE e da FM Cultura. Dilan, você agora está com esse desafio, ser patrono da Feira do Livro, e que ao mesmo tempo deve ser um orgulho muito para você, pelo reconhecimento da sua carreira. E a gente conhece o seu trabalho como poeta dedicado às crianças, né? Mas você começou já com uma poesia para adultos, né? Sim, sim. Inicialmente eu comecei com poesia para adultos. E esses dias eu estava revendo o meu livro, primeira publicação. A editora Palmares provavelmente deve ter sido o único e o último livro que publicou lá de Santa Maria. Um grupo ainda de jovens, pessoal entusiasta, e que se chamava Na Mesma Voz. Era um período em que a gente fazia uma poesia um tanto mais engajada, e que era necessário na época, nós estávamos enfrentando uma ditadura, enfrentando o cerceamento da liberdade, e isso perdia um pouco a qualidade literária da poesia. Mas mesmo assim, olhando hoje, eu disse, não, olha, ainda me salvava como poeta. Comecei justamente escrevendo para adultos, escrevi muitas letras de músicas em festivais, em todos aí. Estou compartilhando o programa aqui com o Lúcio Anelo, esse grande, esse é o pai de todos furabolo e mata piolho. Esse aí é o cara. O Demetro Chabé também está aqui, vai conversar com a gente. É um cara que eu admirava, nós comentávamos aqui, como é que ele sabe tanto, e está tudo na memória dele, estudou, pesquisou e tal. Então é uma beleza compartilhar com vocês. Esse é um mundo também que eu circulei muito, o mundo da música com a poesia. Porque a poesia também é melodia, é som, é ritmo, é cadência. O poema tem que ter isso para poder soar bem junto à leitura. Mas comecei, voltando como poeta para gente grande, aí quando nasceu a minha primeira filha, eu vi que, lendo livros para ela, à noite, descobri um livro de poesia da Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo, que é uma bíblia da literatura para as crianças, principalmente poesia. Descobri também um livro do meu amigo, José Eduardo de Grazi, Samba da Girafa. Disse, pô, você também vai escrever poesia para crianças. E foi meu primeiro livro, O Embrulho de Getúlio. E aí a coisa... De lá para cá, são 20 livros lançados, né, Gilan? Muito, é vida, é. E na feira, como é que você vai circular pela feira, assim, como patrono você pretende mostrar na Feira do Livro? Bom, eu pretendo que esta Feira do Livro, justamente, tenha toda essa, vamos dizer assim, essa aura da infância, de alegria, celebração da palavra, de brincar com as palavras, sem um reverencialismo, sem a sacralização do livro. Pelo contrário, trazer o livro para a intimidade das pessoas, como um objeto civilizatório, um objeto lúdico, um objeto de reflexão, de pensamento, de registro histórico, enfim. O livro como um bem civilizatório. Mas também eu quero valorizar muito, e vou me empenhar, já tenho conversado com o pessoal da Câmara do Livro, para a gente fortalecer cada vez mais ainda os trabalhos das pessoas e entidades que fazem a mediação da leitura. Aquele trabalho que é de aproximação do livro com as crianças, principalmente. Sem o mediador, a criança dificilmente vai chegar no livro. O primeiro mediador é o pai e a mãe em casa. A tia, aquela tia que dá um presente e dá um livro junto. A madria que dá um presentinho e um livro junto. Os mediadores de leitura. Porque o adulto tem essa função fundamental de ser esse mediador. Um pai que lê em casa, pronto, a criança vai ser leitora. Por isso que tantos leitores são filhos de professores e professoras que leem, têm livros em casa. E os projetos todos, que não tem tanta gente fazendo isso, e que a gente precisa mais, por incrível, parece. Precisamos mais. Na escola também, eu visito tantas escolas, quase que semanalmente nas escolas. Sempre tem uma professora lá, que tenha mais professores apaixonadas por isso. Onde tem uma, ela revoluciona todo o ambiente escolar e faz assim milagres em prol da leitura. Essa é uma bandeira. Mediação da leitura, projeto da leitura. Tila, muito obrigado pela tua participação aqui. Parabéns novamente por essa conquista, patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. A feira que começa no dia 31 de outubro. Muito obrigado. Muito obrigado também. Sucesso para o programa aí. Precisamos formar amplas bases leitorais para criar um amplo e crítico leitorado. Tila, olha só. Neste ano, o escritor Érico Veríssimo completaria 110 anos. E para marcar a data, foi montada a exposição Imagina Érico. Três curadores convidados, Carlos Gerbasi, Júlio Conte e Otto Guerra, criaram cenários para a obra do escritor Confira. Eu estou entendendo essa mostra como um convite à imaginação, principalmente observando agora o público interagir com os espaços. A gente se deu conta que, no final, tudo o que foi imaginado favoreceu isso, né? Favoreceu a interação, tinha muita gente que demonstrou essa distância do universo do livro, né? Então a gente tem aqui uma biblioteca pequena, mas com praticamente todas as obras do Veríssimo. E isso foi fantástico, assim, porque no final da mostra a gente tem esse espaço onde o público é convidado a imaginar como o Érico fazia, né? Que ele tinha esse costume de escrever e depois, enquanto escrevia, ele desenhava, né? Qualquer releitura que tu faz sempre é uma... É um novo livro, porque tu muda ao longo do tempo, né? Então, esse, digamos, esse convite me botou de novo em contato com o cara. A gente estava fazendo uma... ajudando a produção de um filme também chamado O Avião Vermelho, que é baseado numa história infantil dele. Então, acho muito bem-vindo, assim, à redescoberta do... Provavelmente, se eu ler de novo O Incidente de Antares, eu vou achar outro livro diferente. O Incidente de Antares é um trabalho, assim, que eu tenho muito carinho, muito... Acho muito legal, assim. E pelas duas partes. Na primeira parte, o histórico, assim, que eu acho, assim, meio... Me remete muito, assim, ao trabalho que eu fiz no Baile na Corva e tal, o tempo e umas personagens seguintes. E a parte do incidente, que é sensacional, que foi onde eu centrei o trabalho na exposição, né? Então, desenvolvi uma ideia, peguei na perspectiva que, a partir da morte, é que se estabelece uma ética. E até muita gente nos pergunta, mas por que não o tempo e o vento? Né? Não, porque não veio, né? Porque se tivesse vindo de algum deles, a gente teria trazido o tempo e o vento. Mas é curioso isso, porque aí a gente também visita outras obras, né? Que não foram revisitadas, né? E traduzidas criativamente por outros criadores, né? O Baile tem uma obra grande, né? O Tempo e o Vento talvez seja o segmento mais importante da obra dele, mas ele tem vários outros livros, né? Antes e depois do Tempo e o Vento. Os livros continuam no mercado aí e continuam com ótima leitura, né? Quer dizer que tem todas as condições para continuar. A iniciativa é formidável, né? Gente que não conhece a obra do pai, gente que está conhecendo agora, gente, claro, que já conhecia e veio ver a exposição, né? Então, formidável. Seguimos falando sobre literatura. O arquiteto Manuel Joaquim Tostes lança nesta terça-feira o livro Machu Picchu, A Visão Arquitetônica Decifra o Mistério. Seja bem-vindo à Estação Cultura. Tudo bom, Domílio. Prazer em falar contigo. Bom, um desafio bem grande, decifrar esse mistério dessa sociedade com muita cultura, muita coisa perdida, né? A gente tem um lapso de informações, né? Para falar sobre a cultura inca e traz alguns mistérios decifrados aqui, Manoel. É, a intenção é essa, ter uma visão pela ótica do urbanismo e da arquitetura e que fosse um pouco pragmática, isolasse essa parte espiritual, não que, vamos dizer, menosprezasse. Ao contrário, o livro chega ao final e ele somente valoriza essa situação. Mas a ótica da arquitetura e do urbanismo tem por finalidade trazer para uma linguagem simples para que o leitor possa entender a evolução do que foi essa cultura muito importante na região da América do Sul, a mais importante, a mais evoluída que nós tivemos com certeza na nossa volta. Bom, então de uma certa maneira rápida, tu dá uma contextualizada na região, topografia, também parte dessa cultura e depois começa a analisar especificamente questões arquitetônicas. Dessas questões arquitetônicas, quais delas tu ressalta no livro? Olha, os Incas foram pródigos construtores, eles executaram obras realmente muito importantes, são obras significativas com uma tecnologia avançada, que pode-se dizer... São os arquedutos aqui, que são... Eles tinham uns conhecimentos de hidrologia muito avançados, Eles tinham conhecimentos em relação a pontes muito avançados, o manejo das pedras também, é absolutamente excepcional, porque na verdade são as melhores alvenarias já feitas no mundo e eles tinham essa tecnologia, eles estavam de posse dessa tecnologia, executavam isso com maestria. E isso ainda permanece mistério. Infelizmente, eu não tive ainda a oportunidade nem as condições técnicas para desenvolver um trabalho, que é um trabalho, sem dúvida, muito extenso, para tentar, pelo menos, entender o que os Incas conseguiram fazer e que nós, até hoje, não conseguimos replicar. Bom, aqui tu demonstra alguns desses avanços, algumas dessas tecnologias avançadas para o período e até contrapõe elas com a arquitetura moderna e algumas delas vão contra, parece que estariam, pela arquitetura moderna, erradas, mas eles tinham tecnologia que fazia com que isso funcionasse, inclusive que existiam terremotos, há dois terremotos. Exatamente, isso é uma das tecnologias que nós somos completamente leigos na questão dos terremotos. E eles usavam sistemas de intertravamento nas alvenarias, com as pedras fazendo encaixes, e elas conseguiam se portar muito bem, essas alvenarias, durante os terremotos. Na verdade, até em Cusco tem um exemplo importante, que o Templo do Sol, que é a alvenaria, vamos dizer assim, de maior qualidade, que era o deus deles, o Inti, suportou dois terremotos depois da chegada dos espanhóis e ele permanece intacto, enquanto que aquelas construções feitas posteriormente, na técnica ocidental aplicada aos Andes, elas desabaram e a deles ainda permanece de pé lá e forte e rígida. Certo, Manuel. Obrigado pela tua presença. Lembrando que tem uma conclusão no livro aqui, que nós não vamos falar agora, mas é uma análise ou uma teoria completamente diferente das outras já apresentadas até agora, principalmente para Machu Picchu. É verdade. Bom, então, quem quiser descobrir qual é essa tese levantada pelo Manuel, pode ir no lançamento que acontece na terça-feira, ou seja, amanhã, na Livraria Camerão, no Shopping Total, a partir das 19 horas. Obrigado pela tua presença, parabéns pelo lançamento. Muito obrigado. Bom, Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com a música de Lúcio e Anel. Tchau, tchau. 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 E hoje a Estação Cultura recebe o violonista argentino Lucianel. E aqui conosco também está Demetrio Xavier, músico e apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da Rádio FM Cultura. Sejam bem-vindos. Graças. Então, Demetrio, olha só, que presença aqui na Estação Cultura, né? Presença e presente, né, Miltinho? Dá uma graça. A gente fica pensando no que vale um violão. Eu acho que todo mundo que já ouviu o Lucianel fica pensando no que vale um violão. Eu digo muito no Cantos do Sul da Terra que mestre também tem mestre. Mestre teve seu mestre, teve seus mestres. Isso é que é o bonito dessa sucessão interminável. E eu sei que o Lúcio, meu querido amigo, esse grande artista, Lúcio Anel, teve um mestre que dizia assim, La vida me fue enseñando lo que vale una guitarra. A Taualpa Jupanque, que mais do que mestre, foi amigo do Lúcio. Por isso eu pergunto para o Lúcio. Lúcio, nesse assunto de mestres e discípulos, o que vale essa guitarra que você tem na perna? Não tem preço. Não tem preço. Até porque... Vamos supor... Fala um pouquinho, Lúcio, por favor. Vamos falar no microfone. Sim. O que vale essa guitarra? Me falta experiência. Bem, esta guitarra especificamente, como digo, não tem preço. Mas a guitarra em si, digamos, quando nos damos, se nos demos, nos damos conta que é apenas uma extensão da caixa de ressonância da nossa alma, do nosso coração e daquilo que essa alma foi colhendo ao longo da caminhada, bom, aí então tem menos preço aí. A guitarra é tudo. A guitarra é uma extensão da alma do guitarrero. E essa tem a ver com o discípulo? Esta guitarra, esta guitarra me foi apresentada por Yamandú Costa, não? Primeiro me apresentou a guitarra, não? Que é uma guitarra especialíssima, feita à medida da minha pulsação, não? Está assinada por Mario Becerra, que é o Ruter Carioca. É um grande instrumento. É o que seria um... Sem fazer publicidade, mas seria uma Ferrari, digamos assim, não? Em matéria de instrumento, não? E depois me apresentou com um estojo, com um case que, não sei, é feito com material que se faz as aeronaves, material que se faz os foguetes que vão para Marte. Não sei, mas é... É daqueles... Estes são instrumentos, diríamos, tanto o case como a guitarra, que prestigiam qualquer artista, não? E muito mais se tratando de um artista como Yamandú Costa. Demetri, está ali na fronteira, não é? Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, quer dizer, é uma sonoridade que nos representa, não é? E fala muito da nossa identidade. Sem dúvida nenhuma. E eu acho importante dizer, quando a gente tem esse discurso já há algum tempo, que está sendo comemorado e tal, do Cantos do Sul da Terra, talvez não existisse um Cantos do Sul da Terra se não existisse Lúcio Anel, se não existisse a compreensão que ele deu dessa coisa hispano-americana e latino-americana em geral, aqui dentro do Rio Grande do Sul, aqui dentro de Porto Alegre, aqui dentro do Brasil. E o programa está completado há quatro anos, né? Lá na Rádio FM Cultura. Sem dúvida, sem dúvida. E o Lúcio é sócio-atleta, lá no início do programa, ele comemorou o primeiro ano, mas teve presente sempre com a música dele também. A gente vai estar na Casa de Cultura Mário Quintana fazendo a festa dos quatro anos do programa. Espero poder estar nessa festa, senhor. Ah, oujalá, oujalá. E vai ser, não sei se tu queres que eu já passe essa informação aqui agora, tem tanta fera, tanto mestre e discípulo nessa roda viva bonita, que eu preciso do papelzinho para dizer aqui. Quem vai estar na festa então, vamos lá. Nós vamos estar na Casa de Cultura, no programa da 1 às 3 da tarde, programa gordo, um pouquinho prolongado, duas horas. Vão estar Marcelo Delacroix, Arthur de Faria, Oli Júnior, Antônio Villejois, Juarez Fonseca, Vinícius Brum e Bebeto Alves, conosco da 1 às 3 na Travessa dos Cataventos. Mas logo mais às 7 da noite, a gente vai fazer, tudo isso amanhã, um recital, um show coletivo em que vai estar o alemão Humberto Gessinger, o Delacroix, o Oli Júnior, Giovanni Capelletti com o grupo Flamenco del Puerto, Mário Pirata, Vinícius Brum e Bebeto Alves. E seguro, eu vou cantar alguma coisa e você vai a palavra com todo mundo também. Lúcio, a gente vai te explorar um pouquinho aqui na Estação Cultura, aproveitar a tua presença e, por favor, mais uma música. Mas será um prazer. Qual é a música que você vai tocar agora? Se relaciona a isso aí, pode explorar. A música que eu vou tocar agora, me parece que é uma que se chama Pantanal. Me parece que eu passei... Pantanal, vamos lá, por favor. É feito a nossa, em homenagem ao nosso santuário ecológico. Pantanal, vamos lá. 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 Epa! Lúcio, quando você pega um tema como este, o Pantanal, né? Como é que surgem essas paisagens sonoras? Sim, isso, em este caso, e me parece que todos os casos são relativamente fáceis de vir à cabeça como construir um tema assim, para o simples fato de que, por exemplo, esta música aqui, esta música aqui, esta obra tem todos os compases guaraníticos, né? Aquele que são os compases, os costumes guaraníticos, onde pertencem o Pantanal, é assim, que está inserido dentro de um contexto guaraní, em sua grande dimensão, em sua grande parte. A partir daí, esta obra tem uma característica de polca, em algum determinado momento mistura, que é o rasgueado, que é o rasgueado, que é como toca o Mato Grossense, e o outro tem a Tama Chagareira, é uma miscelánea, onde tem que se vão juntando todos os usos e costumes daquela região, né? Assim que não é difícil, claro que tem que conhecer e tem que gostar disso, né? Demetrio Lúcio participa na quinta-feira, a partir das 20 horas, do Porto Alegre Jazz Festival, lá no Barra Shopping Sul, e essa guitarra latino-americana invadindo o espaço do jazz, esses cruzamentos são bem contemporâneos, né? São fundamentais, são necessários. Talvez eles tenham acontecido em outras épocas, não sejam só contemporâneos, mas contemporaneamente parece, tomara, né? Vamos torcer. A gente está perdendo preconceitos e abolindo fronteiras. Por que o Porto Alegre Jazz Festival ia perder um talento como este, absolutamente capaz de tocar qualquer sonoridade com esse talento? Não haveria por que só porque ele tem uma marca regional na carreira ou na origem, ou nesse ambiente sonoro, guaranítico, de que ele falava que é de onde ele vem também. Lúcio toca o que quiser e as pessoas que organizaram estão de parabéns por perceber isso com clareza. E também a necessidade de que as pessoas escutem as músicas um pouco sem tanta gaveta, tanto compartimento, isso é isso, isso é aquilo. O jazz tem sido muito capaz de ser uma linguagem ampla e é fantástico que consiga acolher e inserir nomes como esse e linguagens como essa. Que bom, que bom. Sim, me sinto feliz da tua colocação, porque isso, na verdade, já existiu sempre antes, né? Eu mesmo já tenho participado de vários festivais de jazz na Argentina, em outros lugares, né? Aqui esta vai ser a primeira vez. E realmente o pessoal da organização deste evento está de parabéns, porque não somente pelo fato de que me escolheu como representante de uma área aparentemente diferente, o jazz, né? Sino pelo movimento que estão gerando e por tudo que vai vir, vem uma gurizada jovem, nova, talentosíssima, e que nós temos que acolhê-los, não? Tal qual eles façam as coisas do jeito que eles sentirem. Lúcio, quinta-feira, então, oito horas da noite, lá no Porto Alegue Jazz Festival, no Barra Shopping. E lembrando, então, Cantos do Sul da Terra vai ter uma comemoração amanhã na Casa de Cultura Marquintana. O programa é ao vivo a partir da uma da tarde e shows com os convidados a partir das sete horas da noite. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na Estação Cultura. E para encerrar, Lúcio, por favor, La Cara de Pedro. La Cara de Pedro, um chamamê também que tem raízes guaraníticas, né? Como tudo que eu estou tocando. Se me permite isso, vou anunciar também que no dia 11 estamos em um concerto na Fena Massa, em Antônio Prado. Eu moro em Caxias do Sul. E vai tocar em Antônio Prado. Felíssima cidade, grandes amigos gringos maravilhosos, amantes da nossa música, da nossa cultura, não? E de maneira que aí me fui convidado para tocar no Antônio Prado, que está perto. Dia 11, não? Na Praça Pública aí, não é? Muito obrigado, então. A Estação de Cultura de hoje fica por aqui. A gente encerra, então, mais um pouco de Lúcio e Anel. A Estação de Cultura de hoje fica por aqui. A Estação de Cultura de hoje fica por aqui. A Estação de Cultura de hoje fica por aqui. A Estação de Cultura de hoje fica por aqui.